E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Este é o canal Wellington Jr. Acessibilidade, trazendo para você mais um vídeo acessível. Hoje iremos falar um pouco sobre jogos e para começar vamos falar um pouco do jogo DomiVox, o dominó do sistema DOSVOX. Sem demora, vamos abrir o DOSVOX com CTRL, ALT, D. Sistema DOSVOX, versão 6.0, ALFA 2, Instituto Tércio Pacite, CRTA, NCEUFRJ. Bom dia! DOSVOX, o que você deseja? Lembrando que o link do jogo eu vou colocar depois na descrição do vídeo, tá ok? DOSVOX, o que você deseja? Opção J de jogos. J. Qual a letra do jogo? P de Passatempos, P. Qual a letra do programa? D de Dominó, D. C. Jogo de Dominó, versão 1.0. Desejo de instruções, sim ou não? Vou colocar o NVDA em modo de silêncio, para fazer isso, insert S. Modo que fala é desligado. Desejo de instruções, sim ou não? Sim. S. O jogo é baseado no jogo comum de Dominó, com 5 níveis de dificuldade. As pedras são distribuídas automaticamente pelo computador, e iniciará o jogo quem possui o maior carroção. As tegas de atalho serão mostradas adiante. F1. Ajuda. Direita. Seleciona a próxima pedra. Esquerda. Seleciona a pedra anterior. Enter. Joga a pedra selecionada. Tab. Compre uma pedra. Barra de espaço. Fala as pontas do jogo. Backspace. Passa a jogada. Cima. Verifica as pedras já jogadas. Baixo. Cancela a verificação das pedras do jogo. Home. Seleciona a sua primeira pedra. End. Seleciona a sua última pedra. Page Up. Verifica quantas pedras tem o computador. Page Down. Fala as suas pedras. Ask. Cancela o jogo. Tecle Enter para continuar. Então ouvimos as instruções do jogo. Enter. Escolha o seu nível, de 1 a 5. Os níveis são todos os mesmos, pessoal. Não tem diferença nenhuma entre um nível e outro. Vamos pegar o nível 1, né? 1. Baralhando. Ó. Verificando quem inicia o jogo. Automaticamente ele faz isso. Eu começo o jogo. Vamos, ele começa. Jogando a pedra. 5, 5. Sua vez de jogar. Bom, ele jogou a pedra 5 e 5. É o maior carroção que ele tem. A gente fala carretão, antes fala gabão e assim vai, né? 5 e 5. Para me saber as pontas, com barra de espaços, ó. Nas pontas. 5, 5. Eu tenho que jogar uma pedra que tenha esse valor. 5, sim. Vamos navegar aqui entre as minhas pedras. Seta direita e esquerda, ó. 0, 5, 2, 4, 3, 4, 0, 4, 1, 3, 3, 6, 2, 5, 1, 6, 1, 2, 0, 0, 0, 0. Vamos jogar aqui a primeira pedra. Vou selecionar por home. 0, 5. Ó, enter. Em qual ponta joga? Em qual ponta joga? No caso, as pontas são os mesmos números. Por isso que ele perguntou. Vou jogar na ponta 1. 1. Jogando a pedra. 0, 1 ou 2. Na ponta. 1. Começou só duas pontas. Jogando a pedra. 0, 1. Na ponta. 1. Sua vez de jogar. Agora, vamos saber o que a gente tem aqui. Barra de espaços. Nas pontas. 1, 5. 1 e 5. Vamos ver o que eu tenho aqui. 2, 4. 2 e 4. 3, 4. 0, 4. 1, 3. 3, 6. 2, 5. 1, 6. 1, 2. 0, 0. Beleza. 1, 2. Vou jogar. 1, 6. 1, 6. Jogando a pedra. 1, 6. Na ponta. 1. Minha vez. Jogando a pedra. 4, 6. Na ponta. 1. Sua vez de jogar. Agora, ficou assim. Nas pontas. 4, 5. Pessoal, para mim ver as pontas é sempre barra de espaços. Isso não muda. 4 e 5. Vamos ver o que eu tenho aqui. 2, 4, 3, 4, 0. 4, 1, 3. 0, 0. 1, 2. 2, 5. 3, 2, 5. 2, 5 aqui. Jogando a pedra. 2, 5. Na ponta. 2. Minha vez. Jogando a pedra. 4, 4. Na ponta. 1. Jogou o carretão dele lá. Vamos ver. Nas pontas. 4, 2. 0, 0. 1, 2. 3, 6. 1, 2. 1, 2. Jogando a pedra. 1, 2. Na ponta. 2. Minha vez. Jogando a pedra. 1, 1. Na ponta. 2. Sua vez de jogar. Vamos ver o que ficou. Nas pontas. 4, 1. 2, 4. 3, 4. 0, 4. Jogando a pedra. 0, 4. Na ponta. 1. Minha vez. Jogando a pedra. 0, 3. Na ponta. 1. Sua vez de jogar. Vamos ver. Nas pontas. 3, 1. Deixa eu ver aqui. 2, 4. 3, 4. 1, 3. 3, 1, 3. Eu tenho nas duas pontas. Nas pontas. 3, 1. Vou jogar essa daqui. 1, 3. Em qual ponta joga? Oh, que benção. Na ponta 2. 2. Jogando a pedra. 1, 3. Na ponta. 2. Minha vez. Vou comprar outra pedra. Vou comprar outra pedra. Ele está comprando pedras, pessoal. Jogando a pedra. 2, 3. Na ponta. 1. Sua vez de jogar. Vamos ver o que eu tenho aqui. Nas pontas. 2, 3. 2, 4. 3, 4. 3, 6. 0, 0. 3, 6. Vou jogar. Jogando a pedra. 3, 6. Na ponta. Quando ele está por uma pedra, ele avisa. 2, 2. Na ponta. Para nós ficarmos atentos. Sua vez de jogar. Vamos ver. Nas pontas. 2, 6. 0, 0. 3, 4. 2, 4. 2, 4. Jogando a pedra. 2, 4. Na ponta. 1. Minha vez. Jogando a pedra. 0, 6. Na ponta. Que beleza. Sua vez de jogar. Vamos ver o que temos agora. Nas pontas. 4, 0. Ah, agora dá para jogar o meu carretão lá. 0, 0. Jogando a pedra. Boa. 0, 0. Na ponta. 2. Minha vez. Jogando a pedra. Bom. 0, 2. Na ponta. 2. Sua vez de jogar. Eu tenho só uma pedra. 3, 4. 3, 4. Deixa eu ver o que é na ponta aqui. Nas pontas. 4, 2. Ah, moleque. Ah, moleque. Aí foi. Jogando a pedra. Pronto. 3, 4. Acabou. Parabéns. Dessa vez você ganhou. Aí, conseguimos. É isso, pessoal. Deseja jogar de novo? Sim ou não? Não. N. Foi legal jogar com você. Tchau. Dos Vox. O que você deseja? Ok, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Que bom. Estrear a parte de games com vitória, né? Isso é muito bom. Este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se divertido assim como eu me diverti. Jogando. E demonstrando para vocês esse fantástico jogo de Dominó. Se bem que isso podia dar uma melhoradinha mais um pouco no jogo, né? Mas, enquanto isso, a gente vai jogando o que temos. Se você está chegando pela primeira vez no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações quando houver vídeo novo no canal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo o seu comentário. Beleza? Também os meus contatos estarão na descrição do vídeo. O link deste jogo eu vou colocar na descrição também, para quem quiser baixar e jogar. Então, gente, este foi o vídeo de hoje. Grande abraço a todos os inscritos do canal. Fui! Fui!